Então, queridos seguidores, muito obrigada pela presença de vocês, pessoal que está se inscrevendo, pessoal que está compartilhando meu conteúdo todos os anos no meu aniversário. Eu posto um vídeo e hoje não seria diferente. 74 anos de pura formosura. E eu acordei pensando aqui comigo. Há 15 anos atrás, aos 59 anos, a minha memória estava um horror. Foi aí que eu comecei as pesquisas que acabaram culminando com o livro Glúten e Obesidade Verdade que Emagrece, que acabou se transformando num best-seller. Esse livro, o Emagrece, a Verdade que Emagrece, veio depois, porque eu fiz as pesquisas por causa do meu comprometimento de memória. Era um horror. Eu esqueci absolutamente tudo há 15 anos atrás. Eu procurei um médico e o médico me disse o seguinte. Queria me passar umas vitaminas, me aconselhou um remédio tranquilizante, suave. E me disse para me acostumar, porque era assim mesmo, declínio da idade. Eu tinha 59 anos, mas aí tudo bem. Era um declínio e isso iria aumentar ao longo dos anos. Eu comecei as minhas pesquisas. Foi aí que eu cheguei a uma pesquisa americana que falava do glúten no comprometimento da memória. Eu deixei de consumir o glúten e continuei fazendo as pesquisas. Depois eu emagreci bem na época e descobri que, para mim, o glúten aumentava a compulsão alimentar. Eu comia muito, por isso eu engordava muito. Ao longo dos anos, eu voltei a consumir glúten. Eu sempre tenho um certo cuidado. Então, eu não consumo o tempo todo. Mas, consumi ao longo desses anos. E foram 15 anos. Coincidiu, três anos depois, então foi há 12 anos, com a cirurgia de fêmur da minha mãe de criação, tia e mãe de criação, e uma reviravolta na minha vida. Eu precisava voltar para Petrópolis para cuidar dela. Infelizmente, não está mais aqui com a gente. Morreu aos 92 anos. Mas, eu não podia mais ter aquela rotina que eu tinha. E que rotina que eu tinha? Uma loucura. Viajando com os cursos de ginástica íntima, Brasil ou fora. Tinha semanas de eu começar no norte, passar para o sul, voltar para o sudeste e ir para o nordeste. Tudo dentro da mesma semana. Eu estava parando de consumir o glúten, mas, em compensação, os super processados, comia sim. Eu comia na estrada, eu comia nos aeroportos, nos hotéis. Então, eu não tinha nenhum tipo de controle. Mas, eu tive que parar tudo e vir para Petrópolis cuidar da minha mãe. E o que aconteceu? Aconteceu que eu até continuei fazendo uma viagem ou outra, mas aí já foi espaçando. Já foi diminuindo. E eu, simplesmente, consegui colocar em prática, o que eu já sabia que eu precisava e que era bom para mim. Mas, eu consegui colocar em prática cinco ações que eu quero que vocês prestem atenção. Porque todas elas estão voltadas para a memória. Consumir mais água. Eu estava de olho na água que eu estava consumindo, que antes eu não tinha esse controle. Me alimentei melhor frutas, legumes e verduras, contra os multiprocessados que eu costumava comer. Dois, passei a dormir melhor. Já não tinha aquele desespero de ter que correr para o aeroporto. Minha vida foi começando a se tranquilizar. Quarto, comecei a caminhar. Eu comecei a andar uma média de uma hora por dia. Isso me ajudou, mas me ajudou muito. Quatro ações que têm a ver com a memória, sim. Com o envelhecimento, sim. Porque faz a gente ter melhor controle da própria vida. Portanto, melhorar tão bem a memória. E passei a me dedicar mais ao canal. Porque naquele período o canal ficava quase que abandonado. Na mão de pessoas que me ajudavam. Mas eu não dava essa atenção toda que eu dava. Eu não fazia tantos vídeos quanto eu faço hoje. Depois vieram para o Brasil, né? Ao longo desse tempo, veio o TikTok, veio o Quai, veio outras redes. E eu comecei a também botar vídeos nas outras redes. Ou seja, vídeos, memória, estudo, programação. E isso tudo auxilia a memória. Lamento, doutor. Nem me lembro o nome dele. Quinze anos depois. Minha memória está infinitamente melhor à minha memória de quinze anos atrás. Isso é fato. Envelhecer? Todos vamos. Mas lutar para que seja um envelhecimento que venha com boa saúde, qualidade de vida? É muito melhor, não é não, gente? E é aquela história. Esquecer uma coisa ou outra? Óbvio. Eu esqueço sim, tá? E quando eu começo a esquecer, eu começo a me cobrar se eu não estou exagerando. Porque normalmente o meu esquecimento está ligado a cabeça lotada de coisas que eu quero fazer em carreirinha. Aí eu pego essas coisas que eu quero fazer em carreirinha e coloco todas no papel e esvazio a minha mente. 74 anos. Ter medo por quê? Aliás, obrigado. Vocês são os meus melhores presentes. E eu volto de repente. Você não vai ficar飛vé 화�answagens. O que deve ser?